Sempre que eu olhava as imagens do Ciro de Nazaré, na nossa cidade, eu ficava me questionando de onde vinha tanta fé daquele povo, tanta devoção por uma imagem. E eu pude perceber e pude ter essa resposta o dia que eu olhei para a imagem do Nossa Senhora de Nazaré e vi Jesus Cristo no colo de Maria. A partir daquele momento eu vi que é através de Maria que nós chegamos até Jesus.